Montando o BMW da Andressa do Miguel, uma N46, o cabeçote ficou muito bom, muito bacana, os comandos estão todos aqui, mas vocês viram o vídeo passado que esqueceram a nossa roda fônica e eu tive que voltar lá na retífica para a gente ajustar esse virabliquim e ficou travando. Agora voltando aqui para a oficina, montamos todo o parcial, vamos botar o parafuso aqui? Simplesmente não vai, só vai atravessar depois. Aí meus amigos, nunca aconteceu isso, fui conferir a rosca aqui, na hora que retificaram o virabliquim, botaram aquele pino cônico que vai aqui assim para descentralizar, machucou a rosca, aí o pessoal está vindo aí para corrigir isso aí também. E isso tudo vai atrasando a nossa montagem, aí depois o pessoal diz, porra, mas demora muito o motor desses carros, demora, a gente tem que estar corrigindo o problema dos outros. aqui em cima, nós estamos com o Jetta, tá? A gente já está aqui, já tiramos bucha, não, os meninos tiraram, né? Eu estou virado no... Eu estou livre. Tiraram a bucha traseira da balança, aqui e aqui, tiraram já amortecedores, discos e pastilhas, e agora estamos partindo para a parte de amortecedores traseiros aqui, e já desmontaram o freio, vamos começar a fazer a higienização de todo o sistema, para a gente substituir tudo, 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 tudo aqui, tá? Tudo que está ruim nesse Jetta vai ser feito. Como teve gente aí no comentário, no vídeo passado, comentou, pô, esse carro realmente tinha dono? Tem, ele tem dono, tanto que o dono está fazendo tudo. Ele disse, cara, eu quero esse carro zero, faz o que tiver que fazer, tá? Está aqui, ó, amortecedores, torres, coxinhas, coifas, batentes, as buchas de balança, nos discos, tudo isso aqui vai ser lavado, vai ser trocado, vai ser feito um negócio bacana, tá bom? E é isso aí, turma. Agora aqui, nós estamos com aquela Jetta ainda, está ali, o dono dela é piloto, não tem tempo de vir buscar o carro, tá? Então, o que eu vou fazer? O carro já sujou um pouquinho de novo, poeira, vamos lavar ele para poder aguardar o dono vir retirar. New Civic, baixo, tá? Eu não tenho mais disposição para andar nessa altura, não gosto mais de andar nessa altura, mas gosto é que nem furico, né? Cada um tem o seu. Esse New Civic chegou para nós aqui com vazamento de água, a gente já diagnosticou, vamos trocar bomba d'água desse carro aqui. E é isso aí por enquanto. Hã? Da N20? Ah, vamos falar um pouquinho da N20? A N20 aqui, pessoal, já funcionou, tudo certo, tudo bacana, e nós determinamos mais um defeito nesse motor aqui, que não é o motor, mas sim a turbina, tá? Então já está chegando uma turbina nova aí, a gente vai tirar essa aí, vai jogar ela no lixo, e botar uma turbina decente aqui. Esses carros, turma, o pessoal sempre pergunta, qual é o curso que tem que ser feito para trabalhar nesses carros? O curso é pagar para ver e a hora que der um BO, paga o BO. Esse é o curso, você aprende com os erros, essa é a verdade. E paga caro pelos erros, né? E é isso aí. Por isso que a partir desse momento, nunca mais eu aceitarei na oficina um carro com motor desmontado. Se a pessoa insistir em trazer para mim resolver o carro com motor desmontado, pode ter certeza que vai sair muito caro, porque eu não vou mais economizar em nada para ajudar o cliente. E é isso aí, turma. Motor desmontado na oficina não tem mais parceria. Não vou economizar mais nenhum parafuso, tá? Ah, vamos dar uma forcinha para o cliente, para não ser o que... Depois, quando dá BO, é no meu que leva. Vamos lá. Vamos terminar esses carros todos aí. Olha aí, pessoal. Já estamos aqui fazendo a limpeza, a gente aplicou um descarbonizante, já está tudo soltando aqui, ó. Olha só que beleza está isso aí. Pô, soltou fácil ali, Val. Legal. Olha lá, soltou fácil lá. Bom, mas também, caracudo. É, vamos começar a dar uma limpeza geral nisso aqui para a gente poder fazer a montagem já desse cabeçote. Aqui, turma, chegou um Honda Fit aqui para nós. A gente está fazendo a parte de ar-condicionado aqui do carro com a nossa Eco-Technics comprada aqui na Work Tools. A gente já pegou e programou toda ela. E aqui no Doutor Iê, eu quero ver a capacidade de... Vamos ver se vai subir. Esse tablet da Raven é muito ruim, cara. Olha aqui, ó. É muito ruim esse tabletzinho. Ó, gás refrigerante, 134A, 425 gramas. Então, vamos preencher o aqui, ó. 425 gramas. Nós damos Enter aqui. E agora um Start. Vai pedir para abrir alta e baixa. A gente vem aqui, abre alta e baixa. E dá Start de novo. E agora vai reciclar todo o nosso gás aqui. Ele vai puxar, vai fazer o reciclo, vai fazer vácuo, vai injetar óleo, vai secar o sistema. E depois injetar o gás refrigerante na quantidade correta que precisa. Valeu, Doutor Iê. Brigadão. Valeu, Ecotecnics. Ajudando bastante aqui na oficina. Vamos deixar esse rondinho de cabeça gelado aqui. É isso aí. Quem precisar de serviços de ar-condicionado, nós fazemos aqui na oficina também. Tanto a parte de reparo de compressor, de mangueiras, cargas de gás. Higienização, troca de evaporadora, troca de condensadora. Tudo que você precisar aí na parte de ar-condicionado. E na parte de motores. Vamos ver. Olha aí, cara. Só o sprayzinho da Sum, né? O cara 80 da Sum é violento. Vamos botar aquela escovinha rotativa lá na parafusadeira. Tem a outra modelinha, se quiser. Ah, aquela corretinha. Isso. Ali. Eu não sei se ela tá aí. Tem essa aí e tem uma outra também. Tem essa aí que tá novinha e tem um outro modelo que eu peguei também. Deixa eu correr lá atrás. Tá aqui atrás do Peugeot chamuscado. Vamos ver aqui, ó. E aí, nega. Dá oi, pessoal. Oi. É que ela faz um sorrisão. Assim, ó. Você prepara, né? Encarna o personagem. Oi. E aí, sorrisão. Mas é isso aí, pessoal. Ó. Vamos ver se isso aqui ajuda. É legal essa frisinha também. Pequenininha é bom? Vamos ver agora. Olha só. Eu acho que essa aí é pros cantinhos também, né? Uhum. Uhum. Vai ficar lindo. Legal. Só aqui, ó. Faz uma coisinha pra mim. Bota uma buchinha de pano aqui. Aqui, aqui. Também as coisinhas. Porque... Não. Essa aqui é a calificação do óleo. Essa aqui é o retorno pro cárter. Aqui, até que se sujar, não tem problema que a gente vai tirar o cárter pra lavar. Sim. Mas a lubrificação do óleo tinha que tampar. Só isso aí. Só isso aí. Eu gosto de trabalhar com o Dalvo, porque ele é muito tensio aos detalhes e ele não fica em negócio. Mas na minha época, nós fazíamos assim e não dava nada. Não, o mundo mudou. O mundo mudou, né? Não, mudou. Evoluiu. Só você aqui não viu. Evoluiu. Funkeiro é o Alan, né? Ele é funkeiro e brabo. Nem escuta funk. Nem escuta funk, né? Só rebola até o chão. Certo. O Alan era soldado do exército, né? Ele adorava trabalhar com o cabo. É. Que é foda isso aí. Certeiro e banal. E tinha um cara que era o cabo dele, né? Aí assim, ah, vamos tirar serviço junto. Pra já, senhor. A gente ganha pouco, mas se diverte aqui, pessoal. Um abraço pra vocês. Vão trabalhar. Prossegui com o nosso vídeo aqui, ó. Deixa eu ver se a gente consegue ver, ó. Ó o quanto de óleo tá recuperando e o quanto de gás foi recuperado. Quando pede 425 gramas de gás refrigerante, tá? E aqui, ó. Quero mostrar aqui uma coisa pra vocês, ó. Isso aqui é a coloração do óleo PAG novo e aqui é a coloração do óleo PAG usado, tá? Então o interessante da máquina é você tira esse óleo ruim de dentro do sistema do ar-condicionado e injeta um óleo translúcido novinho, tá? Então você faz um trabalho bacana dentro do sistema. Não fica aquela geração de resíduos, sujeira, tudo. Isso é bacana. Isso aqui é muito bacana, dessa máquina. Vamos lá. Tá lá, ó. Recuperou 20 ml agora total. E vamos injetar os 30 que pede o manual. Olá, pessoal. Só mostrando aqui o Honda Fit, ó. Tá ali a data, ó. Foi recolhido 390 gramas, óleo recuperado 22 ml, vácuo de 40 minutos, óleo injetado os 30 ml e injetado 425 gramas aí de gás refrigerante, tá bom? Então agora o fitzinho tá gelando. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai entrar aqui dentro dele, tá? Com a nossa câmera térmica. Deixa eu fechar aqui a porta. Vamos ver aqui o que a gente vai encontrar aqui, ó. Ó, bem gelado ali, ó. Mais ou menos 1 grau batendo quase zero ali no plástico, tá? A sensação térmica aqui vai ser mais ou menos de 5 graus, tá bom? Vamos ver aqui. Ó, aqui já pega mais ou menos... Deixa eu ativar minha lente aqui, peraí. Vamos ver aqui, ó. Aqui tá pegando mais ou menos, ó, 8 graus. Sempre as extremidades do painel vão ser mais quentes, tá? Ó, aqui já pega 11 graus... 8 graus também. E aqui, vamos ver aqui, deixa eu alinhar só a minha câmera ali no negócio. 0 graus. 0, 1... É isso aí. Ficou bom pra caramba, tá? Gostoso esse carro aqui dentro. Não vou sair mais aqui dentro, não. Vou ficar aqui. O que que o tarado tá fazendo? Olha só. Lavando todo o motor. Olha só aí, galera. Agora tá tudo limpo, tá... Tá bonitinho. Tarado, vai lá, tarado. Eu sei, eu sei. Vai ter gente dizendo... Meu Deus, estão molhando a eletrônica do carro. Não, 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 não. Não faz drama. É feio. Mamãe e papai vão te deixar de castigo, tá? Engenheiros, milionários de teclado. Muito feio isso aí, tá bom? Não faz assim, não. Tá bom? Um dia eu conto pra vocês como que funciona aquela parte ali dentro, tá bom? Então, se se comportar bem, papai explica pra vocês aí. Gente, desculpa aí quem tá assistindo, quem é da família e coisa, mas assim, ó. Tem uns caras que aí tem que tirar onda mesmo. Não tem jeito não, tá? Tem uns caras aí que, olha, mimizento. Só falta escrever que são... Cara, não vou falar mais nada, né? Não vou falar mais nada. Tarado fica lá limpando o coisa. Eu tô aqui tirando os parafusos da polia da bomba d'água de Civic. E pensa um serviço ruim, ó. Que é apertado, ó. Então, se entra com a mão ali, não consegue fazer muita coisa. Vou tirar ela agora. Ela tá vazando aqui em cima. Chega a estar pingando no chão, ó. Vamos ver. Olha lá. Os gotinhos de aditivo já caindo no chão verdinho da Honda. Vamos lá. Vamos começar aqui. Continuar, né? A gente nunca parou. Olha lá, pessoal. Já tirando aqui a bomba d'água aqui do Honda Civic. Não sei se vocês vão ver aí, tá? Deixa eu ligar essa luz aqui, ó. Olha aí. Tá ali ela bem no centro do vídeo. Tivemos que remover aqui o alternador, tá? E tudo mais. O tensor, as coisas tudo ali. Já vimos ela vazando. Não sei se vocês vão chegar com ela ali. Olha só. Esse é o vazamento dessa bomba d'água aí, tá? Espero que estejam gostando aí das imagens da GoPro. É o que nós vamos ter por enquanto. Olha só. Olha o rolamento gritando aqui, ó. Vamos filmar tudo de GoPro agora porque estão reclamando da nossa Canon T5, né? Então é isso aí. Corolinha aqui, 97, fazendo o ar-condicionado com a gente. Então, aqui já terminou de limpar o motor aqui do getão. 2.5, 5 cilindros. Já tá dando um talento aqui na bomba de vácuo, tudo. E olha aí. Ficou muito bonito agora isso aqui tudo. Ficou bacana. Ficou bacana mesmo. E vamos lá pro próximo. Vamos lá pro próximo. Olha quem tá nos visitando aí. Um Acorde V6. Tá aqui, ó. A gente fez o relatório de gases dele aqui. Olha só. Retiramos dele 395 gramas. Tinha 12 ml só de óleo. Fizemos um vácuo de 40 minutos. Óleo injetado 30 ml e gás injetado 460 ml de gás refrigerante. Isso daí é um total de 65 gramas a menos aí do que deveria ter, tá? Gelava muito bem, mas a gente pra ter aquela certeza que tá tudo certo. A certeza que tá tudo certo ficou um pleonasmo legal, né? A gente faz o reciclo desse sistema aqui, tá bom? Agora vamos ver aqui. Vamos ver quanto é que tá de temperatura. Tá um gelo aqui dentro, ó. Olha aí. 3 graus. E aquele ali já tá 0 graus. Não sei se vocês estão vendo aí. Deixa eu ativar minha tela aqui de novo. Pronto. Voltou a minha tela. Olha ali. 1 grau, 0 grau. 1 grau. Aqui vai tá mais quente. Normal, tá? Vamos ver ali. Torno de 5 graus ali. 4 graus ali, ó. Olha lá. 4, 5 graus aí. Ficou gelado para caramba esse acorde aqui. Esse acorde aqui tem uns veneninhos aí da Have It Up. E ele é de um amigo nosso. Vamos lá. Vamos lá ligar pra ele e dizer que o carro dele tá pronto. E é isso aí, turma. Valeu, brigadão. Vamos seguir o nosso vídeo de hoje. Vamos lá, meu povo. Olha aqui, ó. BMW branca aqui. Lembra aquela cagadinha lá de... De que esmagaram as roscas aqui dentro? Então, a gente conseguiu consertar, tá? Olha aqui, ó. Desengripante aqui. Lubrificando. Parafusadeira. E uma lima rotativa. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Uma lima rotativa. Consegui ir trabalhando tudo aqui a ponta do verebrequim. Tirei aquelas... Aquela uma volta de rosca. Não, deu bem uma volta. Meia volta de rosca machucada. E agora, ó. Nós podemos parafusar aqui já de novo, ó. Tudo, ó. Então, consertada a cagadinha da retífica. E agora é só nós começarmos a montagem desse motor de novo que nós estamos com pressa. Queremos terminar esse cara aqui pra mandar ele embora. Né, Dalvo? Hã? O Dalvo tá aí fazendo uma química aqui no reservatório de expansão. E aqui embaixo, o Jetta... Ah, tá com pouca luz, mas não tem problema. Depois eu mostro pra vocês aí. E aqui em cima nós temos o New Civic, ó. Que já tá com bomba de água no lugar. Já tá colocando água desmineralizada. Tudo certo. E fazendo a limpeza. Deixa eu voltar pro Jetta aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui a luz aqui, ó. Deixa eu abrir a tela pra mim aqui. Pronto. Olha aí. Que legal, hein? Tudo muito limpo agora. Tudo bacana. Olha aí por baixo. Olha só. Ah, ficou legal demais. Ficou legal demais. Esse é o padrão que nós queremos aqui na Clive Motors. É isso aí, turma. E aqui o Coralinha deu ruim no ar-condicionado. Não deu o que fazer. Ele tá com muito ponto de vazamento, infelizmente. Então o pessoal aqui já vai tirar o motor. Já vai fazer um trabalho bem extenso nele. Então o que a gente diz assim, ó. Tira aí. Traz as peças separadamente pra gente. A gente reforma o compressor. Faz os reparos na condensadora. Se parar, Pauli, ali, ó. A condensadora já tem uma solda ali nela, ó. Então pode ser um defeito de solda já. E no mais é isso aí, pessoal. Vamos lá. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. A gente tá fazendo mais uma Honda CR-V aqui. Fazendo ar-condicionado dela também nesse dia de hoje. Chegou o verão. É isso aí, ó. Tá terminando de injetar os 460 gramas que pede. Foi recolhido 305 dela aqui. E agora sim, essa Honda CR-V vai virar uma geladeira. Bom, tamanho pra isso já tem, né. Os rondeiros de plantão que me perdoem aí. Vamos lá. Vamos trabalhar. Vamos lá, pessoal. Quero mostrar uma coisa pra vocês aqui nesse Jetta 2.5 que a gente tá montando, tá. Isso aqui é o que sobrou do coxim do amortecedor, ó. É isso aí. O coxim fica bem vedado dentro da coifa. A coifa tava legal, mas vem no kit, então vamos lá. E aqui tava os batentes aqui, ó. Os dianteiros, os traseiros, tá. Toda ardida e arrebentada. E os coxins traseiros, não sei se vai dar pra ver lá dentro, mas ó, tem uma folga já lá, ó. Esse aqui já tá na hora de trocar. Agora com a mão não tem folga, mas você bota a carga aqui e começa a bater. Tá. Mesma coisa o outro traseiro aqui, ó. Ó. Guarda pra ver lá. E esse aqui não é coxim, tá. É batente de amortecedor dianteiro. Deixa eu me explicar aqui. A única coisa que a gente reaproveita na suspensão vai ser essas duas tampinhas aqui que dá pra trazer. Mais nada. Vamos lá, aqui. Aqui o Allan já tá fazendo limpeza dos freios. E aqui, ó. Deixa eu ativar minha tela aqui. Esse aqui é o coxim dianteiro, gente. Vai desmontar e o troço já arrebentou tudo aqui, ó. Virou num gather, velho. Vamos ver se a gente monta isso aqui de novo. Se não montar, não tem problema. Já vou pegar quatro esferinhas desses aqui e vou botar no comando da Audi. Que é do valve lift ali. No próximo vídeo vocês vão ver. E aqui tem outro coxim. Rolamento até não... Ah, dos piores, mas tá dando uns estalo, tá dando uns negócios estranhos. Então vamos botar tudo novo aqui, tá. E o que sobrou dos batentes dianteiros aqui, ó. O restinho, ó. Tá vendo? Ó. Tá farelado já. E o amortecedor totalmente sem ação. Então aqui, desse Jetta, olha aí que sobrou. Vai sobrar só as molas, né, Edu? Só as molas. Não sobrou nada aí do carro? Só as molas. É, tava feia a coisa dele aí. E o Alan tá fazendo a limpeza e a higienização dos freios aqui, ó. Olha aí. Tá ficando bonito isso aí. Tudo bem lavado. Aí depois, ó, nós temos um kit. Que a gente recolhe esse pistão aqui, torcendo ele. Depois eu mostro como é que se faz. E é isso aí. Bom, no dia de hoje, mais ou menos isso aí. Agora a gente tá esperando agora peças pra esse Jetta. Os quatro amortecedores, coxinhos, batentes, escoifas. Tá vendo meio jogo de junta desse carro. Tá vindo filtro do óleo do câmbio. Filtro de fluido do câmbio. Tá vindo o fluido do câmbio. E, se não me engano, um cavalete d'água ali também. Mas vamos lá. É isso aí, turma. Honda Civic já funcionando. Bomba d'água no lugar. Aditivo, água desmineralizada. Entrou os aditivos da Tirreno aqui. Tá. E agora a gente tá controlando aqui a temperatura dele. E ele passava muito do meio aqui a temperatura. Vamos lá ver. Eu não olhei ainda depois de aquecido. Mas não. Ficou bom. Tá lá, ó. Ficou bom. Temperatura dele ficou boa. Tá no lugar. Tá resolvido pra gente a temperatura do Civic. Aqui. Dalvo continua no treinamento aí de montagem dos BMWs. Né, Dalvo? Tá. Ô, pessoal. Acho que eu não monto mais motor. Não monto, monto. Só na tensão. Mas tem que treinar alguém pra substituir, né? Gosto. Então, é isso aí. Já montei demais. Agora deixa o pessoal aprender tudo certinho, né? É, mas tá ensinando o carro do cliente. Quer que eu compre um motor pra ensinar? Se eu posso... Está eu aqui do lado, ó. Aqui, ó. Botando a mão no motor. E olhando, ó. Não, faz assim. Faz assim. Faz assim. Qual a diferença? Lobo parece, né? Lobo? Vamos lá, pessoal. Ó, as pessoas que entendem... Eu peço desculpa por falar assim. Agora, aqueles que não entendem... A gente tem que tratar com um pouco mais de respidez aí. Porque parece que só entendem assim a conversa. Vamos lá. É, aqui... É isso aí. Vamos lá. Daqui a pouco, quando botar a bomba de óleo, me chamo. E aqui o doutor Iê sempre... Ajudando nós. E o nosso parzinho de torquímetros aí, né? Nosso torquímetro da Sata, ó, pessoal. Mostrei pra vocês já. Botaram até o meu nome aqui, ó. Que foi um presente que eu ganhei da Sata, né? Muito boas essas ferramentas aqui. Não é porque eu ganhei que eu falo bem, tá? Eu uso Sata há muitos anos já. E a Sata agora tá vindo com uma novidade, né, pessoal? A união da Belser e da Sata. Que é a tradição, a confiança, a qualidade da Belser. Junto com as ideias inovadoras da Sata aí. Então, a gente vai ganhar muito com essa união aí. Belser e Sata, união de peso. Propaganda feita. É isso aí. Agora o Dalva tá tirando de novo aqui o conjunto valvetronic. Por quê? Temos que botar os tubinhos, né? Esses coisinhas aí. Estava vendo isso aí, tava tudo certo aqui. Ah, tá. Então tá bom. Vira, gente, o que é treinamento? É isso aí. Bom, aqui vai o negocinho depois que já pode parafusar direto lá e já deixar as presilhas já aqui no lugar. É isso aí. Depois de tudo montado, cabeçote, bomba d'água, de óleo, tudo. A gente vai entrar com o kit corrente aqui, pessoal. Aí vai ficar zerado. O motorzinho aí da Andrés do Miguel vai rodar muito. E olha, quem nunca montou e vê esse tubo aqui com rosca e diz assim, meu Deus, o que que vai parafusado aqui? Eu tenho uma canalização aqui. Calma, 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 tá? Lá na Europa, alguns modelos saíram com uma EGR e esse aqui não tem. Então, calma aí. Esse aqui fica inoperante nesse sistema aqui. Olha aí, pessoal, terminando aí a retífica da bomba de óleo. Né, Adolf? Tá barulho, né? É bom arrumar. É bom fazer direitinho, né? É, pessoal. Vai lá, vai lá, milionário de internet. Doze mil reais uma bomba. Olha aqui como que a gente leva aqui agora o conjunto de engrenagens e corrediças, gente, ó. Engrenagem da bomba de... Da... Da bomba. Engrenagem do sincronismo de motor, corrente, corrediça. Essa aqui, polia de admissão e essa aqui, polia de exaustão. Por quê, ó? Ex ou Aus, em alemão. Aqui, In ou En, em alemão. Pra quem não sabe, eu falo alemão também. Isso, ó. Vai falar. E aqui é o sistema da corrente da bomba de óleo. A gente já leva montadinho assim, ó. Tá? Então, tem todo esse sistema aí. E aqui em cima, se pegar por aqui... O véu é pegar as duas polias juntos, né? Vamos lá. Dá pra levar assim, ó. E legal lá dentro. O véu é pegar as duas polias juntos. Como vocês vão ver aí no vídeo aí. A gente vai fazer um... Como é que é trefe que vocês vão gostar. Tá? Aí depois vem com essa ponta do vírus aqui e introduz lá dentro. E trava tudo. Cabeçote aqui já montado. Tudo certo. Tá? Aqui tá com palvetrônico e tudo bacana. Os comandos. Cabeçote todo retificado. Bloco retificado. Vira-brequinha retificada. Um bronzinamento todo novo. E agora vamos lá pro restante da montagem desse bebê. Olha aí, pessoal. Agora vamos fazer o casamento aqui da bomba de óleo. Tá? Isso. Acertou os guias. Mais pra cá. Mais pra cá. Isso. Mais aí. Acertou o guia? Acertou. Pronto. Agora vamos pegar os parafusinhos dela. Assim aqui. Essas aqui. Esse aqui é o bralhão, né? Uhum. Acertou aqui. Pronto aqui. Tem mais dois curtinhos que vão aqui. Aqui, aqui. Uns curtinhos. Cadê os curtinhos? Aqui. Não. Esse aqui é outro coisa. Cadê? Cadê os curtinhos? Perdeu, Aldo? Perdeu. Tá. Vamos olhar onde é que eles estão. Não é esses de pézinho? De pézinho? Qual de pézinho? Não. Não é esses de pézinho, não. Não tem problema, não. Pra sincronizar, a gente faz aqui agora. Depois eu vou achar e boto aqui e mostro pro pessoal que tá aqui o parafuso. Eu vou ter que... Eles estão camuflados? Eles escondem? Estão camuflados mesmo. Pera, Wilson. Deixa eu dar uma cortada aqui. Vamos acertar agora a parte de sincronismo dela. Qualquer coisa reta, você alinha aqui. A parte da meia lua do contrabalanço, deixa pra cima. E o pistão lá em PMS. Então o pistão aqui estaria todo lá em cima, junto no cabeçote. Primeiro cilindro, tá? Primeiro e quarto. Olha lá. O pistão tá todo lá em cima. E... O pessoal vai dizer, é, mas tá todo embaixo. Porque o motor tá de cabeça pra baixo. Cabeça. Então o que acontece? Quando eu tenho um jogo pra lá, os contrabalanço jogam pra cá. E assim e vice-versa, tá? Bom, agora o que a gente vai fazer aqui? Tá aqui apontado tudo, a gente vai entrar com a corrente. Vamos pegar lá a corrente. Depois a gente bota o parafusinho ali. A corrente da bomba de óleo. Isso. É isso aí. Deixa eu filmando aqui. Ou não? Bota ela de cima pra baixo assim. Isso. Listo. É esse mesmo. Agora eu vou botar o guia aqui. Acerta o guia, ó. Acertou o guia, o parafuso daqui. Pronto, pessoal. Agora ajeitamos a saga dos parafusos, ó. Esse lado aqui, parafusão comprido, ó. Vai ali. Esse outro lado aqui, já é o mais curtinho. Daqui, é esse parafuso aqui que tá. E aqui já tem o outro parafuso. Aqui tá o guia. Tudo certo. Aqui tá no lugar. E aqui, ó. Já tá alinhado pra vir com a outra peça, ó. Tá vendo ali, ó. Ó. Tudo certo. Agora o que a gente vai fazer? Tá tudo no lugar. A gente vai torquear aqui essa correntezinha aqui. Essa coisinha aqui. Vai dar uma encostadinha nos parafusos. A gente vai virar ele e vai entrar com outro kit de corrente aqui. Pra depois ajustar o resto que falta. Não é fácil, não. Não é brincadeira. A gente trabalha com isso todo dia. E ainda se perde de vez em quando, né. Mas tá, bem, né. Demorou muito pra sair esse carro aqui. Muito mesmo. Faz parte da vida. Pode vir, Alan. Descendo o moro da vossa ovelina. Olha aí, turma. Olha como é que desce aqui, ó. É isso aí. Pega pelas duas engrenagens aqui em cima. É isso aqui. Pega pela outra também. E desce. E desce. E pronto. Agora encaixa aqui as engrenagens aqui, ó. Nos comandos. Encaixou. Pronto. Encaixa a outra. Pronto. Isso. Uma abate. Que barbaridade, né. Que barbada, né. Os piatão que tão, né, tio. Agora vamos fazer o seguinte, ó. Vem com aquele trombico lá. A ponta lá do vero. Aqui, ó. A gente vai alinhar aqui. Isso mesmo. Introduz ali. É isso aí primeiro. Com calma. Com calma que isso aí é que nem um orifício corrugado obscuro. É devagar e sempre. É com calma e com jeito. Já viu, Duf? A gente fala bobagem com ala e já sai se rindo todo, né. É, safadinho. Bora. Ele lembra do capo. Quem não sabe, turma, o aluno foi soldado, né. Isso. E ele trabalhava com o cabo. Era feliz naquela época. Né. Ele dá risada porque tem lembranças. Sai fora. Ô, louco. Ô, soldado, pega a 22 ali. É isso aí. Vamos tocar aqui. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É encaixando. Gostou? Então solta um pouquinho. Pronto. Deixa assim. Agora, turma, aqui, ó. Aqui tá solto, tá? Por que a gente quer isso aqui solto? Porque agora a gente vai gerar o verbequim até botar na posição de PM. E aqui a gente vai deixar solto também, né. As polias soltas porque tem que gerar os comandos pra poder organizar. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos prender as corrediças. Vamos botar os dois parafusinhos daqui. Vamos botar o parafuso daqui. O parafuso daqui. E o parafuso daqui. E o parafuso daqui. Tá bom? Então, prendeu tudo as corrediças. Daí a gente vai entrar com o tensionador manual aqui. Vai entrar com as ferramentas. Relógio comparador do primeiro cilindro pra pegar o PNS. E a gente vai sincronizar todo esse carinha aqui. Então, vocês viram? E levar as correntes montadas já na corrediça, com polia, com tudo. É muito mais fácil. Né, Adolfo? Nossa. Foi mais fácil que as outras vezes que... Foi lá. Exatamente. E essa dica eu peguei num canal alemão, tá? De uma menina. E ela tem uns 20 anos que monta esses motores. E é um canal que fala só em alemão. Como eu estou treinando o meu alemão de novo, eu assisto muito esses canais e... Consegui pegar essa dica aí. Estou trazendo pra vocês aí na íntegra, né? Bom, pessoal. Tudo bem? Olha aí. Motor já montado aqui. Nós estamos com o PNS dele aqui em cima. Polias de alugar. Ferramenta de fazagem. Ferramenta de fazagem. Ferramenta de fazagem. Tudo no lugar. Tudo bacana. Agora a gente já fez um pré-torque. Levemente com a chave manual aqui pra travar as polias aqui. E já travamos essa polia aqui. PMS encontrado. Tudo certo. Bomba de óleo aqui, ó. Já faceada ali. As meias-luas do contrabalanço pra baixo. Tudo bacana. Então o motor está tecnicamente sincronizado, tá? Pré-tensionada a corrente com o tensionador manual. Você vem aqui. Você não mexe mais a corrente aqui. Agora é hipodoutorie. Coisas que o Dalvo está fazendo. Pegar os torques e aplicar. Torque das polias. Torque do VB. Feito isso. Tira-se as ferramentas. Gira o motor manualmente. Introduz as ferramentas. Conferiu o sincronismo? Show. Corre pra baixo. Cárter. Tampa de válvula. Sistemas auxiliares. Que são as peças periféricas, né? Que é bomba d'água com bomba de direção aqui. Suporte. Estudo. Aqui desse lado. Já vem com o pé do filtro do óleo. Já vem com o motor de partida. Sensor de rotação. Sensor de detonação. Interruptor do óleo. Mangueira auxiliar. Aquela flange de plástico que vai aqui pra frente. Caríssima. Mais de mil reais essa flange aqui. E é isso. Plate. Retentores. E pega esse carro. Esse conjunto todo. E ó. Naquele cara lá. E aí